Meus amigos, mais uma vez aí, Carlos Magioli, fazendo um videozinho pra vocês aí. Estava vendo um vídeo na internet sobre tirar a falha que tem no polo, no Fox, entendeu? Retomada de marcha. Você vem no quebra-mola, vem de terceira, joga uma segunda, entendeu? E o carro embola. Aí aquele doutor carro tava falando sobre isso. Isso eu mesmo fiz em casa, sobre isso aqui, ó. Esse acabamento do polo aqui, do motor, que aqui dentro, aqui dentro, fica o filtro de ar. Vamos ver aqui, ó. O filtro de ar fica aqui dentro, entendeu? Aí eu abri isso aqui, tiro os parafusos direitinho, observei uma coisa. Nós temos aqui uma entrada aqui, ó, de ar. A principal. Só que ela dá uma volta danada aqui, pra ter uma entradinha minúscula aqui, até o filtro. Beleza. O que que eu fiz? Eu abri do outro lado aqui, ó. Fiz uma abertura do lado de cá. Pode ver que tem um ressalto do lado de lá, pra ter a passagem de ir pra lá. Eu abri do lado de cá também. Tem um lado de cá aberto agora. E o original, aqui, ó. Você fazendo isso aqui, o carro já aumenta a retomada de marcha. Tipo assim, ele não embola mais na troca de marcha. Você vem de terceira, joga pra segunda no quebra-mola e acelera. Ele demora a desenvolver. Não acontece mais isso. Eu fiquei impressionado com isso. Olha, dá uma grande modificada. Dá um grande desempenho no carro. Então, ó, não é danificando a peça, mas sim aumentando a respiração do motor, tá? Do, 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 da respiração do ar do carro. Aqui aumentou a entrada. Tem a principal lá e essa daqui. Aqui era fechado. Tá? Um toque aí pros amigos aí. Que tem polo, que tem aí Fox, Voyage, que tem esse acabamento. Que o outro eu não sei. Mas que tem aí essa moldura, aqui ó. Essa moldura. Entendeu? Um toque aí pros amigos, tá? Desse lado aqui é fechado. Eu abri. O carro tem mais, mais gás, mais fôlego. Ele não embola nas trocas de marcha. De você passando quebra-mola. Ou você precisa de quinta pra quarta dar uma retomada. E chamar mais, mais pressão. Ele não dá aquela embolada, aquela engasgada. Entendeu? O carro tem mais, mais disposição. Entendeu? Só um toque aí pros amigos aí. Tá? Um abraço aí. Vocês gostando do meu vídeo aí. Se inscrevam no meu canal. Tá? Carlos Maggioli, mais uma vez aí. Um abraço aí, meus amigos. Um abraço aí, meus amigos.